E o TVC na Rua desta quarta-feira vamos atender o Amauri, ele que é morador no Jardim das Hortências e mora na Rua do Escritor. Mas a gente pode mudar o nome da Rua do Escritor para o nome de Rua do Riacho. Olha a situação em que fica a Rua do Escritor toda vez que chove. Essas imagens foram feitas ontem à tarde. Rua do Pescador também seria? Mas que peixe que vai dar aqui, seu Ricardinho? Peixe buraco? Peixe pedra? Olha a situação. Agora, Amauri, se você estiver lembrado, nós já mostramos já, inclusive, a sua rua aqui por diversas vezes. Teve uma reportagem que nós fizemos com o pessoal da Defesa Civil, em que eles alertavam alguns pontos críticos. A Vila Aro e o Jardim das Hortências é justamente um desses pontos críticos, porque a chuva se concentra e acaba numa parte do bairro e acabam escorrendo, ocasionando isso aqui. A Prefeitura já tomou ciência, tá? Ainda não abriu as repartições públicas, por isso que a gente não solicitou uma nota de retorno. Mas, naquela reportagem, só estou te lembrando, tá? Que ele já tem esses pontos críticos e assim que o período de chuvas parar, obras serão executadas. Mas a gente vai ficar acompanhando, monitorando, porque isso aqui, gente, é triste. Imagina você chegar na sua casa... Chegar não, né? Sair de casa. Como que sai? Coloca o VT dele falando pra nós aí, deixa eu ouvir. É o bairro da Violeta, rua do Estrutor. Tá complicado aqui essa rua, hein, gente? Aqui a entrada da minha casa aqui, ó. Tente número 1267. Só enxurrada. Enxurrada, no entanto, isso é coisa de Deus, mas eu falo pelo buraco que tá na rua. Não tem um apoio. Que coisa, hein? Toda chuvarada é a mesma coisa. Choveu, a rua do escritor vira esse riacho. Choveu, a rua do escritor se transforma na rua da grota. Tá aí, ó. Olha o caos que vira. Como é que se sai de casa? Como é que se chega em casa? Como é que a pessoa consegue transitar com essa situação aqui? Tá difícil. Tá difícil, pessoal, do Jardim das Hortensas. Obrigado, Amaury, por você ter participado conosco aqui do TVC na Rua. Nós estamos acompanhando aí essa demanda. Vamos esperar o período de chuvas a passar, né? Pra gente acompanhar se realmente alguma coisa vai ser feita. Tchau.